Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala rainhas e rainhos desse canal, eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar daqueles momentos marcantes dos jogos que marcam você de uma forma triste, de uma forma não muito legal, de uma forma semi-traumática. Vamos falar aqui dos momentos dos jogos mais chatos, momentos específicos em alguns jogos que são bem chatos e que me marcaram, provavelmente marcou a galera que jogou eles e que a maioria, a grande parte, simplesmente não consegue gostar desses momentos e é extremamente irritante, quando chega nessas partes ou tem que fazer essas partes, a galera simplesmente fala não, de novo não meu amigo, pois é. Vamos falar desses momentos aqui, os momentos mais irritantes, mais odiados e mais interessantes dos videojogos. Então antes de começar o vídeo, se já sabe o que fazer, dê seu like, se inscreve no canal, se você está caindo agora de paraquedas e não sabe o que fazer, então se inscreve no canal. E vambora para o vídeo, meu Instagram, rede social, então é a descrição, então vambora. Uma das partes que me lembra e me dá aquela azia no âmago do meu ser, são os puzzles que existem nos jogos do Batman, que são os puzzles do Charada. Acho que realmente adoro o Charada, principalmente quando a questão é o de Care, meu Deus, adoro o Charada de Care. Enfim, o grande problema é que existem alguns puzzles que são extremamente chatos do Charada, ele dá uma quebrada no game para mim e eles são muitos, então se você quiser coletar todos, você vai passar muito tempo, é mais de 200 negócios de Charada. E os piores, pelo menos os que são mais marcantes, são aqueles dos troféuzinhos, que tem sempre um troféu do Charada ali preso em algum lugar, e você tem que descobrir a forma de liberar aquilo ali, fazer puzzles com sentido de utilidade do Batman e tal. No começo você fala, legal, tranquilo, fácil, aí você começa avançando, você vai quebrando a cabeça ali, aí chega algum momento que você vai, você encontra ali aquele puzzle do Charada, aquele troféu, você olha, você tenta ali, né, leva 5 minutos e tenta falar, quer saber, eu vou chutar a bunda de capanga, que é muito mais divertido. E afinal sim, pra mim, os troféus do Charada tem gente que os mais ali viciados em puzzles possam gostar, mas a grande maioria odeia, isso aqui é muito lembrado por ser muito odiado nos momentos do Batman. E é um jogo muito bom, né, isso daí dá aquele break sim. Outro momento que eu me via horas fazendo isso, mas que eu odeava do âmago do meu ser, era coletar recursos no Mass Effect 2. Bem, no Mass Effect 2, pra quem nunca jogou, é um jogo que você tem vários personagens, você melhora a sua relação com esses personagens, né, eles fazem parte da sua tripulação, da sua nave, então você pode fazer quests pra poder ganhar mais afinidade com esses personagens, e aí, né, eles vão se tornando amigos, você vai conhecendo a história, o background de cada um, que por sinal, é muito bom a história, que os personagens de Mass Effect 2 são incríveis, a maioria assim, você vai amar se você nunca jogou, e, né, junto com esse upgrade de personagens, existem partes da nave que elas precisam ser melhoradas, pra, na missão final, né, você conseguir fazê-la direitinho, porque Mass Effect 2 tem uma missão final meio burocrática, né, você tem que ter conquistado o respeito ali da tripulação, tem que ter upado a nave, tem que colocar cada personagem numa função correta, senão pode morrer personagem, e aí, lá no terceiro jogo, esses personagens não vão estar lá, então tem isso, e o para-nave é uma coisa extremamente importante, se você quiser fazer a missão final perfeitinha, acontece que pra você upar a nave nesse jogo, você tem que pegar os recursos, e você pega recursos como? Você vai no planetinha e fica jogando os probes, né, você fica jogando um negocinho assim, que vai cair no planeta, e aí ele vai pegando ali os bagulhinhos, né, cada recurso, são quatro recursos, se eu não me engano, você tinha que pegar, o problema é que você tinha que ficar escaneando manualmente os planetas, então você ficava lá com o controle, né, nanológico, passando pelo planeta todo, e quando o controle vibrasse, né, mostrasse ali nas ondas ali, é porque ali tinha algum recurso, aí você tinha que ir lá e jogar o projétilzinho pra coletar o recurso, e mano, isso era chato pra caramba, velho, qual foi, você ficar ali andando em planetazinha, eu demorava às vezes, sei lá, cinco, às vezes dez minutos, só rodando o mousezinho ali, esperando vibrar pra poder conseguir bastante recurso pra minha nave, e sério, por um momento eu gostava de fazer isso pra poder ficar vendo meus recursos encher, mas por outro lado, era chato pra caramba, eu acho que não tem ninguém que goste de fazer isso por esporte, sinceramente, eu acho que não tem como, e, mano, era muito planeta pra você ficar escaneando aí, pegando recursos, cada um planeta às vezes era rico em um tipo de coisa, outros eram um tipo de outro, então você tinha que ficar ali buscando e fazendo esse scan manual aí, desgramento, muito ruim mesmo. Uma das coisas que Final Fantasy XV tem é um mapa gigantermo, então sim, você vai viajar longas e longuíssimas distâncias, porém, né, como alguns RPGs fazem, você consegue viajar de uma forma um pouco menos entediosa, tipo, existem jogos que tem mapas gigantes, por exemplo, Red Dead Redemption 2, você viaja às vezes longas distâncias ali a cavalo, o que às vezes pode ser um pouco chato, mas você viajando a cavalo, você tem aquela liberdade de desviar o caminho, entrar por meio da mata ali, e, né, fazendo alguns eventos que vai aparecendo ali, direto na tela, porque você consegue desviar o seu caminho. Só que, o problema, a parte mais chata do Final Fantasy, são as partes de viagem a carro, porque você pode viajar a carro no jogo, né, só que, muita gente reclama que o carro você não pode fazer meio que GTA, né, andar livremente, o carro, ele anda certinho na estrada, então você não vai conseguir bater com ele, desviar, entrar no meio dos bagulhos da selva, não dá, você tem uns chocobus pra fazer isso, por exemplo, só que isso é chato, porque quando você vai pra uma área nova, por exemplo, você tem que ir de carro, e assim, você simplesmente vai andando, ouvindo música no rádio, aí você pode escolher ou você dirigir, que basicamente você vai ficar apertando o botão de acelerar até chegar, porque o carro vai meio que andando sozinho, né, só tem que dar uns ajustes no caminho, ou você pode mandar o Ignis dirigir, que é um personagem do jogo, e ele vai, ele vai dirigindo. O problema é que isso é muito entediante, porque você não tem muitos ali, coisas que façam você parar no meio do caminho, ou se interessar por outra coisa, e ir se distraindo conforme você vai andando, e a maioria dos casos, eu deixava o personagem indo, ia tomar água, olhava o celular, ia bater um papo com alguém, simplesmente se tornou uma função meio entediante. Eu, particularmente, prefiro um mundo aberto menor, né, do que um mundo aberto muito grande, só que mais denso, então você consegue andar, tem muita coisa e um mapa um pouco mais curto. Não sei o tesão que a galera tem que falar, ah, esse mapa aqui é cinco vezes maior que GTA. E daí, mano, se não tiver densidade, não vale nada. Mas não tô falando isso, que o mapa seja ruim do Final Fantasy, só que essas viagens de longa distância aí de carro, elas são bem entediantes, bem chatinhas, e eu não consigo gostar, e a maioria das pessoas que eu conheço não gostam. Dark Souls tem vários momentos que a galera odeia, tipo, do fundo do coração mesmo. São momentos que você, e trechos que você chega e você fala, mano, por quê? Aqui não, não quero isso aqui, jovem, isso aqui não é legal, ai meu Deus. E Dark Souls tem um momento desse, que por mais fã que você seja, e eu sou muito fã, temos a sumir, né? A parte primária ali, ou a primeira parte de Anor Londo, é chata demais. Você tem que dar um desnaste olímpico em cima da igreja, né? Não tem uma escadinha, não tem um andame, quem que fez essa igreja aí, não sei. Mas aí você tem que andar por cima, enfrentar alguns inimigos, e ao mesmo tempo se equilibrar, o que é muito ruim. E a clássica parte de Dark Souls, que é a parte dos arqueiros que atiram guarda-chuva em Anor Londo. Até porque, todo o caminho até esses arqueiros é chato. Você tem aquelas gárgulasinhas lá que ficam tacando choque, que elas acabam te atrapalhando. Então, por exemplo, esses arqueiros, né? É uma parte que você vai subindo as construções de Anor Londo, e ela é meio estreita, assim, e ficam dois arqueiros atirando em você. E, tipo, essa flecha dói, mano. Dói muito, é um guarda-chuva o tamanho dessa flecha. Então, ela vai te jogar lá pra baixo do mapa, e você vai cair se você for atingido. Então, você tem que correr ao máximo, né? E tentar chegar até o cavaleiro que tá lá em cima atirando. Porém, ele fica bloqueando o caminho, então você tem que derrotá-lo pra poder seguir adiante, chegar na foqueirinha que tá ali perto. Só que, quando você vai tentando bater nesse aqui, tem um lá atrás que também fica atirando. Então, você meio que fica desesperado, porque você não sabe quando vai vir a flecha, porque você tá virado pra um, e tem outro beirando em você pra você se ferrar. E aí, né, você fica super tenso. E eu demorei muito pra passar dessa parte na época, quando era virjão, a primeira vez que eu joguei Dark Souls, mano. Eu lembro que eu travei, eu fiquei até dois dias sem jogar, pra poder dar uma desesquentada pra conseguir passar. E o caminho até essa parte é chato, porque tem umas gárgulas que são meio chatas. Então, às vezes, elas acabam até te matando antes de você chegar nessa parte, pra você tentar passar pela milésima vez. O que se torna uma tarefa chata, pra poucos. As momentos, né, tristes. Só que eu não lembro da dos mapas mais bonitos que já existem. Mas, é chato. Devil May Cry 4 e o Backtracking. O Backtracking desse jogo foi uma das coisas mais criticadas na época, inclusive, porque ele é meio preguiçoso, assim. Devil May Cry 4 é um bom jogo, e aqui a gente tem o protagonista novo, o Nero. Você joga com ele o tempo todo. O problema é que, ao você jogar com o Nero, né, a chegar lá no final, você vai fazer todo o caminho, basicamente, de volta, só que meio que invertido, com o Dante. Então, você vai passar pelos mesmos lugares, enfrentando os mesmos chefões, com umas pequenas e singelas modificações aqui ou acolá em algumas partes. Mas que, é basicamente o jogo te forçar a jogar o mesmo trecho, que é quase o jogo inteiro, é uma parte do jogo inteiro, né, só que com o Dante, que é o outro personagem que você não jogava no início, né. O que poderia ser mais inteligentemente feito, visto que a gente tem mais ou menos um backtrack ali em Resident Evil, por exemplo, 2, que você passa por mesmos lugares, né, só que é algo muito mais bem caprichado. Aqui era bem mais nas coxas mesmo. Não é um jogo ruim, mas esses momentos de backtrack que tinha era bem maçante, eu achava bem bastante repetitivo, embora mesmo assim eu tava jogando com um personagem novo. Eu não gostei, eu não gosto, e muita gente também odeia essa parte de Devil May Cry 4. E galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Um grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, e fui!